A onda de calor segue forte em boa parte do país. Aqui na capital paulista, a temperatura chegou a 35,5 graus Celsius na tarde desta sexta-feira. A maior registrada em um dia de março, em 91 anos. O Rio de Janeiro também ferveu. A sensação térmica na zona oeste da capital fluminense chegou a 57,5 graus pouco depois das 10 da manhã. Segundo o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, a máxima registrada na cidade foi de 34,9 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, registrou quase 36 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura chegou a 32,7 graus. Para reduzir os efeitos do tempo seco, a prefeitura distribuiu água para a população. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, os termômetros chegaram a 33 graus por volta das 9 da manhã. E o fim de semana, o último deste verão, será de mais calor. As regiões norte e nordeste têm alerta de chuva forte.